Um dos assuntos muito falados atualmente do que diz respeito à imortalidade ou à morte ou às experiências são as chamadas experiências de quase-morte. O que são essas experiências de quase-morte? São pessoas que tiveram a morte clínica e que foram reanimadas, ou foram ressuscitadas clinicamente, e que daí vieram e trouxeram relatos do que viram nesses momentos que permaneceram mortas, clinicamente mortas. E há muitas experiências dessas, muitos relatos dessas, muitos livros escritos a respeito. Raymond Moody, um autor americano, tem dois livros, dois principais livros. O primeiro é a vida depois da morte, e o outro é reencontros, contatos espirituais com amigos e parentes desencarnados. Relata esses eventos, esses eventos de quase-morte. Entretanto, irmãos, isso não é uma coisa nova, apesar de que tem sido falado ultimamente. Mas já na Grécia, irmãos, eles acreditavam dessa maneira. Sócrates relata que, após a morte, a alma deixa o corpo, e a alma deixa o corpo e parte por uma jornada. E nessa jornada, nessa viagem, chega a um lugar incrível, e vê coisas maravilhosas. Vê e observa, relata, e agora volta. Tem a ordem de voltar para o seu corpo original, para contar à humanidade o que viu no além. Isso é a mesma coisa, irmãos. A mesma coisa que lá na Grécia Antiga se falava, é o que se fala hoje, das experiências de quase-morte. Mas o que a Bíblia diz a respeito, irmãos? A Bíblia que trata da jornada da humanidade por milhares de anos, da jornada material e espiritual da humanidade, nesse período todo de milhares de anos, desde a criação até a época de Jesus. O que ela fala com relação a essas experiências? Será que ela fala alguma coisa? Nós estudamos, nesse trimestre, algumas ressurreições. A ressurreição do filho da viúva de Serepta, que foi feita por Elias. O filho da Sunamita, feita por Eliseu. As ressurreições da filha de Jairo, do filho da viúva de Naim e de Lázaro, feitas por Jesus. Cinco. Cinco ressurreições. A Bíblia diz que, ao ressuscitar, Jesus entregou para a mãe. Elias entregou para os pais. Eliseu, também, da mesma forma. Não há na Bíblia qualquer relato, irmãos, dessas pessoas que foram ressuscitadas, dizendo o que viram, o que viram enquanto estavam mortas, se teve alguma visão durante a morte. Quais são, então, irmãos, as discordâncias bíblicas? As discordâncias desta teoria das experiências de quase-morte com a palavra de Deus. Nós, os crentes, irmãos, entendemos que a palavra de Deus é normativa para a nossa vida, é normativa para as doutrinas. Ela é a norma. Aonde que, então, essas teorias de experiências de quase-morte, onde elas discordam com a Bíblia? Veja, em primeiro lugar, os defensores das experiências de quase-morte argumentam que essas experiências são uma prova da imortalidade da alma, pela qual eles simplesmente replicam a mentira original de Satanás. Qual a mentira original de Satanás? Ah, certamente vocês não vão morrer. E isso que essas experiências, que às vezes têm a pretensão de ser cientificamente comprovadas, isso que elas demonstram, demonstram que estão fazendo a mesma mentira, estão propagando a mesma mentira original de Satanás. A Bíblia ensina que os mortos estão descansando, não tem participação, como diz, não tem projetos, não tem planos, nada sabem, mas há experiência de quase-morte, tenta demonstrar, tenta fazer valer que as pessoas mortas ainda continuam vivas. Mas ainda, irmãos, elas retratam a morte como um amigo, como uma coisa boa. Quando a Bíblia diz que a morte é um inimigo, no texto de 1 Coríntios 15, 26, você encontra lá o seguinte, o último inimigo a ser vencido é a morte, portanto, irmãos, ela é um inimigo e não é só um inimigo, é um inimigo poderoso, o que é o último a ser destruído. Mas ainda, irmãos, os defensores destas experiências de quase-morte falam que almas desencarnadas, como semelhantes a um ser de luz, isso combina muito, irmãos, com o verso óleo da nossa lição, com o verso para memorizar. Quando lá diz o quê? Que Satanás e seus ministros se transformam em anjos de luz para enganar os filhos de Deus. O que é que são, então, essas visões? Tá bom, as pessoas vêm e relatam essas visões, muito provavelmente porque eles tiveram mesmo essas visões, eles não estão inventando, mas o que podem ser essas visões? Primeiramente, irmãos, elas podem ser alucinações psicossomáticas, num estado extremo, estado extremo de morte, de morte clínica, podem ser visões, alucinações psicossomáticas. Essa é uma primeira alternativa. Uma segunda alternativa, irmãos, e essa é muito pior, muito mais perigosa. É um engano sobrenatural, é um engano metafísico de Satanás. Como vimos lá em 1 Coríntios 11, 14, verso óleo da nossa lição. É obra de Satanás e os seus anjos. Vamos ler novamente, irmãos, o verso para memorizar a nossa lição. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se disfarça em anjo de luz. Portanto, não deveria surpreender que os seus próprios ministros se disfarcem em ministros de justiça. O fim deles será conforme as suas obras. Sabe, irmãos, pode ser uma alucinação psicobiológica, psicoquímica, mas pode ser uma aparição de Satanás ou de seus anjos para enganar as pessoas. O texto de Isaías, irmãos, fala com relação a isso. Ele está dizendo assim, Isaías 19, verso 19 e 20. Se escuta, nós devemos consultar os mortos. Temos que consultá-los com relação à nossa vida. E daí, no verso 20, ele diz assim, o que devemos fazer é consultar a lei e os ensinamentos de Deus. E tem uma frase lapidar aqui. O que os médios dizem não tem nenhum valor. Sabe, irmãos, é isso que a Bíblia diz. Nós devemos consultar a lei e os ensinamentos. E elas estão disponíveis, irmãos. Você tem a Bíblia Sagrada para consultar, para saber sobre o que é verdade e sobre o que é mentira. Portanto, irmãos, experiências de quase morte. Se constituem um outro engano de Satanás, com relação à imortalidade da alma. Um outro engano, uma outra mentira. Seguida da mentira estrutural, da primeira mentira. Certamente vocês não vão morrer. Quem é que devemos consultar, irmãos? Devemos consultar a palavra de Deus. A lei e os ensinamentos. Que Deus nos abençoe para que a gente tenha sempre o desejo e a boa disposição de estudar a palavra de Deus para, dessa maneira, orientar a nossa vida. Que Deus nos abençoe para que a gente tenha sempre o desejo e a desejo naturalmente até a minha vida. As suas ideias tão, as suas ideias tão, o desejo